Olá! Que bom ter você aqui! O livro escolhido é um belo sorriso. Ele foi escrito por Mary França, ilustrado por Eliardo França e faz parte da coleção Gato e Rato. Vamos juntos? Veio o rato, com lápis e papel. O rato falou para o gato, Gato, vou fazer o seu retrato. Mas o gato falou, Não, não, agora não. Primeiro, eu vou buscar um chapéu. O rato falou para o pato, Pato, vou fazer o seu retrato. Mas o pato falou, Não, não, agora não. Primeiro, eu vou buscar uma gravata. O rato falou para o galo, Galo, vou fazer o seu retrato. Mas o galo falou, Não, não, agora não. Primeiro, eu vou buscar um paletó. Veio o gato de chapéu, Veio o pato de gravata, Veio o galo de paletó. E eles falaram, Rato, agora você pode fazer o nosso retrato. Mas veio o sapo e falou, Não, não. Agora, não. Primeiro, o rato vai fazer o meu retrato. E o rato falou, Um sapo? Sem chapéu, sem gravata e sem paletó? Ora, falou o sapo, É só fazer meu belo sorriso. E esse é o fim da história. Me conta o que você achou. Que outros livros você quer ouvir por aqui? A tia Carlota vai adorar ler para você. Até a próxima!